Jornais de papel, cada vez menos. Raramente consumo. Vou às páginas, vou online, etc., e leio lá. Rádio consumo alguma, mas quando ando de carro. E não é há anos 50 de parar para ouvir rádio. Se tiver. E sempre com aquela opção de não me apetece ouvir isto mudo. Com uma infinita escolha. E isso consumo. Eu até ouço mais rádio do que pôr músicas por mim no carro, quando ando de carro. E televisão cada vez menos. Raramente vejo televisão em direto. As notícias já não tenho consigo. A última coisa que eu vi televisão em direto eram as notícias, os telejornais. E não consigo. Não consigo. É uma barbaridade. Já não dá. Eu tenho completamente, eu tenho de... o que também é um perigo, mas eu tenho mesmo de selecionar o que vejo. Porque não tenho... eu não consigo ver um telejornal em que abre com, ainda agora recentemente, um jogador de futebol que recebeu uma medalha. A seguir é um treinador de futebol que recebeu uma medalha. Depois é outro jogador de futebol de não sei o quê. É baro, isso não me interessa. Está bem, eu admiro. São espetaculares. Os melhores profissionais, etc. Mas se calhar para mim é um bocadinho mais importante perceber o que é que está a acontecer com o Brexit. Se calhar é um bocadinho mais importante perceber o que é que aconteceu na Venezuela depois do drama todo que houve. O que é que está... o que é que aconteceu na Catalunha depois do... é, já não vende, não interessa, pote-o para fora. Nós estamos... hoje é o último dia de um ano em que na Catalunha houve as manifestações pela independência, preços políticos, etc. O Brexit andou para a frente e para trás desde há três anos e... E este ano o Boris ganhou as eleições, o que legítima a sair, dá bem ou mal, e vamos ver o que é que isto vai dar. Deixou-se falar na Coreia. Há quanto tempo é que não aparece o Kim Jong-il e o Kim Jong-un e o regime? Não aparece na televisão. Mas porquê? Aquilo deixou de ser um... não, agora já não interessa falar nisso. A Venezuela, o Guaidó e o Maduro e quem é que é? Não se fala nisso. O Chile. É pá, e se calhar... questões... nos últimos tempos foi o SNS. Mas é a moda. É a notícia da moda, não é? E há aqui o tema do SNS. Nos últimos tempos foi o ambiente e a greta. E é a notícia da moda. E dou-lhe seis meses para, de repente, a moda ser... é pá, outra coisa qualquer. Sei lá, o direito das plantas. Ou seja, sei lá, outra coisa qualquer que nem te passa pela cabeça. E isto tudo ficou para trás. Coisas que são, se calhar, muito mais importantes para nós. Bem, portanto, eu tenho mesmo de selecionar. A mim não me interessa saber o que... Aquele treinador que é ótimo, não gosto imenso dele e não sei o quê, tudo bem. Mas eu tenho as minhas prioridades.